Vídeo de hoje aqui no Rods Online, eu e meu amigo Rodrigo Schelza vamos fazer mais uma batalha de álbuns hoje Megadeth, Peace Cells But Who's Buying e Metallica Master of Puppets, fica de olho hein Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online Se você não conhecia o canal, eu vou pedir pra você se inscrever e pra você que já é da casa, muito obrigado por mais uma visita Hoje, eu e meu amigo Rodrigo Schelza, vamos fazer mais uma batalha de álbuns e vai ser polêmica hein Schelza? Fala aí Pô, isso aí cara, é tipo escolher filho né? Qual o seu filho preferido Schelza? É, tô cara, isso aí vai ser, bom, vai ser dureza, mas assim, é legal porque pelo menos a gente, eu nunca fiz esse tipo de coisa né É, é a primeira vez que a gente vai ouvir uma música e prefere, geralmente a gente compara discografias de bandas O álbum como um todo né? É, ou o álbum como um todo né? É, por exemplo, ah, eu prefiro, sei lá, Ride the Lightning ou Master of Puppets, eu prefiro o Rust in Peace ou Pseus Mas aí, cara, duas bandas diferentes, deu pra fazer, mas parada duríssima E aí tem uma, tem uma parada curiosa né Schelza, que é, que é esse faixa a faixa né? Que como eu já falei no outro vídeo que eu fiz lá com o Reverendo Celso Cage, que a gente vai fazendo faixa a faixa Então, às vezes, porra, cai uma covardia né cara? Porque cai uma faixa não muito boa com uma outra faixa que é excelente Ou então duas faixas excelentes, aí você tem que optar por uma, e aí um álbum ou outro acaba tomando uma desvantagem né cara? Então tem essa, e aí a gente tá seguindo a regrinha que o nosso amigo Daniel Yasbeck estabeleceu Que é escolher álbuns com o mesmo número de, com a mesma quantidade de faixas Então, é, vai, essa, essa batalha de álbuns aqui pelo menos vai dar certo Eu quero ver ô Schelza, na hora que a gente escolher um que não tiver o mesmo número de faixas Como é que a gente vai fazer pra, pra desempatar? Eu acho que a gente pode, a gente pode tirar uma né? Sim, ou então faz no saldo de gols, entendeu? Porque por exemplo, se você for, um disco tem, sei lá, você gosta de, um disco tem 10 músicas, o outro tem 11 Cara, se você escolher já 6 músicas de um disco, não tem como ir pra outro lado Mas tá no saldo de gols, entendeu? Infelizmente vai ser isso E outra coisa também, que é bem legal também, que a gente se preocupou em fazer São dois discos do mesmo ano, tá? O Master of Puppets é do dia 3 de março de 86 e o Pseus é do dia 19 de setembro de 1986 Então, além desse esquema de mesmas músicas, a gente preferiu escolher dois discos do mesmo ano Do mesmo ano e o estilo, né Schalza? Estilo, melhor momento da carreira, acho que elas estão voando baixo Tem a rivalidade também, que na época era muito forte entre eles, né? Apesar de um ser marcado por ser o último álbum da formação original do Megadeth E o outro também ser o último álbum da formação original do Metallica Porém, no caso do Metallica, foi aquele desfecho triste do falecimento No acidente do Cliff Burton Então, Schalza, vamos, antes da gente dar o pontapé inicial aqui nessa batalha de álbuns aqui Metallica, Megadeth Lembrando a galera que tá assistindo a gente Deixem aí nos comentários a opinião de vocês também Se vocês concordam com a gente Se não concordam, sempre com muita educação e respeito Porque se não, já sabe, a voadora vem na mesma proporção E também, se vocês quiserem também, pode meter o tracklist de vocês E como a gente vai pegar duas músicas, pegar uma música contra a outra É, coloca lá É, coloca lá Se você prefere a primeira faixa, a Battery, bota lá O número 1, Battery Aí, na número 2 Se você prefere a The Conjury, você bota lá Número 2, The Conjury, pra gente ter uma ideia do que Porque no outro vídeo teve muita gente falando Ah, eu prefiro o Rat, prefiro o Poison E a proposta não era essa Não era saber se você prefere Aí teve gente falando Ah, o Poison é uma merda Eu não tô perguntando se o Poison é uma merda Porra, a gente Né Tem gente que não entende Tem gente que é retardada e não entende Então, coloquem aí nos comentários O Chelsea deu uma boa ideia Coloquem aí o tracking de vocês aí Quais as faixas que vocês preferem Não é pra dizer se preferem Megadeth ou Metallica Então, Chelsea Vamos lá Faixa número 1, Megadeth Vem de Wake Up Dad E o Metallica vem de Battery Olha já que covardia logo de cara, Chelsea Já é chute no peito e soco na mandíbula, né, meu irmão É um negócio absurdo Cara, pra mim são dois inícios sensacionais, tá Mas vou te falar que Battery, pra mim É uma das aberturas de álbum mais avassaladoras do Thrust Metal Desde aquela intro de violão, né, que foi copiado por uma porrada de banda de Thrust depois disso, né Até a música que pra mim é um trator, né, cara É um trator passando por cima da porra toda Então assim, cara Eu vou de Battery A Wake Up Dead também é um início matador Aquele groove bem típico do Megadeth, né, aquelas várias mudanças de andamento durante as músicas, os solos Também absurdo Mas, sinceramente, é uma escolha muito difícil Mas eu acho que pela coisa emblemática da abertura, eu vou de Battery Pô, deixando claro pra galera Que, mais uma vez, eu não sei qual vai ser o resultado A gente vai fazer o resultado geral no final, né E também, na opinião do Chelsea, na minha opinião, quem venceu, a gente vai fazer também Eu não sei que resultado vai dar É óbvio, quem acompanha o canal sabe que a minha banda preferida é o Megadeth Mas, se eu tiver que escolher as músicas do Metallica, eu vou escolher tranquilamente E eu vou com o Chelsea também, eu vou de Battery Porra, não tem como, né, cara Wake Up Dead é foda, mas É Então, vamos lá, Chelsea Por enquanto Faixa número 1 Deu Metallica Deu Metallica, então vamos lá Por enquanto tá 1x1, hein, Chelsea Faixa número 2 Do Metallica Tá 2x0 É, 2x0 É, 2x0 Se a gente for, é 2x0 Então, vamos lá, ó Faixa número 2 Master of Puppets pro Metallica E pro Megadeth The Conjury Cara, eu já Já vou dar a minha resposta aqui Não tem como também Master of Puppets Enfim, gosto pra caralho de The Conjury Mas, não dá, cara Cara, é outra sacanagem Sacanagem, né Outra comparação De sacanagem, né Cara, eu também vou de Master of Puppets Cara, são Cara, mais de 8 minutos Totalmente intensos, cara Chuva de riff Aquela quebrada no meio da música Com aquelas dobras de guitarra E o clássico do Metallica, né, Shelsa Um clássico do Metallica É, um clássico absoluto do Metallica, né Desde que foi lançado o Metallica Desde que o Master of Puppets foi lançado Acho que uma banda, sei lá Nunca foi Nunca deixou de tocar essa música, né Nenhum show, né É um negócio muito e muito impacto, né Eu amo a The Conjuring também Sim A exemplo da Wake Up Dead Cara, também uma música extremamente variada O solo do Chris Poland é matador Mas Eu vou de Master of Puppets Só saindo aqui um pouquinho Aqui desse track list Qual que é a melhor formação pra você? É a formação do Megadeth Ou é a formação do Metallica? Caramba Você fala tecnicamente Tecnicamente falando Tecnicamente falando Então, tecnicamente Pra mim, o Megadeth É anos-luz Superior ao Metallica Em termos de técnica Pô, cara Os guitarristas solos Que passaram pelo Pelo Megadeth São monstruosos Pra mim Eu até posso gostar mais do Kick-Hemmage Comparado a alguns Mas como a gente tá falando Da parte técnica Cara, é outro nível É, eu queria Eu Eu Prefiro também E aí a gente tá falando Dessa formação aqui Especificamente Eu prefiro também Do Megadeth A única coisa que Sinceramente Eu prefiro É com relação A baixista Eu gosto muito mais Do Cliff Burton Do que do David Ellison E eu acho ele melhor A baixista também Mas assim No geral, cara Eu acho que o Megadeth Tecnicamente É superior É superior Vamos lá, Chelsea Faixa número 3 Pcells pro Megadeth E pro Metallica The Thing That Should Not Be E aí? É, cara Dessa eu vou de Megadeth Megadeth Essa não tivemos Muita dificuldade, né, cara Não que a música Do Metallica Não seja Não seja legal Sim, sim Assim Ela A Pcells Ela num geral No álbum Ela segue a linha E a The Thing That Should Not Be Ela já dá Aquela cadenciada Depois de duas pauladas Que é a Battery E a Faixa Título É uma música Muito boa também Mas ela Ela já dita Um pouco A pegada De várias músicas Que o Metallica Vai fazer Posteriormente Né Mas, cara Dessa vez Agora É o clássico Absoluto É um dos clássicos Absolutos Do Megadeth Então, pra mim Eu vou de Pcells Vou de Pcells também E deixando claro Mais uma vez Que eu e Chelsea Não combinamos Resultado Eu não sei nem Quais são as respostas Do Chelsea, hein Chelsea Em algum momento A gente vai bater Vai, vai Vai Em algum momento Com certeza A gente vai divergir Mas vamos lá Faixa número 4 Megadeth Devil's Island E Metallica Welcome Home E aí Tô curioso Essa eu tô curioso Posso dar a minha? Pode, pode Cara, pode ser polêmica Eu vou de Devil's Island Porra, eu também Eu também Sinceramente Eu acho ela Mais diretona Aquele andamento Bem cavalgado Pô, me agrada Pra caramba A Welcome Home Também é um musicão Sim, porra Claro Não é desmerecimento Pra gente Mas eu curto Mais Aquela coisa direta Mais entre aspas Bem entre aspas Simples Da Devil's Island Não é porque A gente escolheu Tá escolhendo Uma ou outra Que Bom, também Se a gente não gostar A gente vai falar Faixa número 5 Good Morning Black Friday Pro Megadeth E Disposable Heroes Pro Metallica E aí, Chelsea? Cara, eu agora Volto pro Metallica Essa A Disposable Heroes É uma das minhas Favoritas do álbum Ela tem Ela é Ela volta Pra aquela pegada Mais trash Né Duma Battery Ou até mesmo Duma Damage Inc Que a gente vai falar E a Good Morning Black Friday Eu também acho Ela muito boa Mas eu acho Ela mais Mais uma pegada Do Killing Is My Business Que é aquele Speed Metal Com aqueles riffs Bem rápidos E eu acho Que ela destoa Um pouco Do que é o disco Num geral Ela Tu acha Não, você já falou Eu tenho Essa opinião Parecida também Ela tem mais A cara do Killing Is My Business Que eu acho Que é bem diferente Do Pseus Com certeza É uma Eu acho Que é um dos discos Que tem Vários exemplos Assim no Heavy Metal No Hard Rock No Classic Rock Bandas que lançam O primeiro disco E do primeiro Pro segundo É uma evolução Assim violenta Eu acho Que o Megadeth Ele Ele faz parte Dessa Dessa Estou Estou Com o pressentimento Que nós só Vamos divergir Lá pro final Que vai ser Quase tudo igual Vamos lá Segue o barco Baixa número 6 Bad Homem Pro Megadeth E Leper Messiah Pro Metallica Eu vou de Metallica De novo Cara Agora a gente vai divergir Eu vou de Ah Eu vou de Bad Homem Cara Mas eu vou te falar Eu achei Que isso aí É de Megadeth Eu acho Uma outra parada Muito difícil Cara São meio que Os dois Deep cuts Do álbum As músicas Menos conhecidas Do álbum Mas Cara Que cacetada Cara Eu acho também Outra música Extremamente variada Ela tem aquela Intro instrumental Puta solo Do Chris Poland É No meio Ela entra Tem uma levada Do Garça Samuelson Muito complexa Quebrada Tipo assim Lembra meio que Um Rush Anos 70 Turbinado Assim É uma coisa Meio louca Assim cara Eu acho que Eu inclusive Eu vou mais longe Eu acho que Ela é uma das pérolas Esquecidas Do Megadeth Eu acho Ela é Polêmica Polêmica Tá mais Tá mais presente Aí Deixa aí nos comentários Vocês acham isso também Deixa aí nos comentários Ô Chelsea Deixa eu te fazer Uma pergunta aqui Que eu e Eu e Celsinho É Eu e Celsinho Enquanto fazíamos A batalha de álbuns De Ratch E Poison Quando chegamos Na faixa número 8 Que é Every Rose Has Storm Eu falei assim Diferente do nosso amigo Rodrigo Schelza Eu amo as baladinhas Eu vou de Every Rose Has Storm E você Qual você escolheria Se você estivesse fazendo A batalha de álbuns Do Ratch Do Poison Qual seria a sua opção? Qual é a oitava música Do É a The Morning Se eu não estou enganado É a The Morning After Não é? Acho que é The Morning After The Morning After É Não tem nem Pra mim é The Morning After Não tem nem o que Desculpa Porque cara Eu gosto Eu gosto Da Every Rose Has Storm Talvez seja Talvez seja Ela e Something to Believe Sejam as duas baladas Mais emblemáticas Do Poison Né cara Mas Brother Eu acho que só eu Que escolhi a Every Rose Has Storm Mas você é um dos últimos Metalheiros românticos Chelsa Faixa número 7 Pro Megadeth A Insupertitious E pro Metallica Orion Ou Orion A Instrumental E aí Agora Agora a polêmica Cara Eu vou de Orion Total Eu vou de Megadeth Eu vou de Megadeth Eu acho Esse cover Né Cover do Willie Dixon Né Eu acho que ela é muito bacana Mas a Orion Cara Ela é uma das músicas Mais emblemáticas Se não a mais emblemática Do Cliff Burton Até hoje E pô Quando ela é tocada ao vivo Se torna uma homenagem a ele Sabe Eu lembro daquele Rock in Rio O primeiro Depois de 2001 Que Metallica Tocou e tal Cara Foi muito legal Foi Foi até emocionante No final os caras vieram Com aquele bandeirão Né Com o Cliff Burton Na frente Eles pegaram o bandeirão Mostraram pra galera Então assim Eu sempre quando acho Que toca o Orion Você vê Qualquer Qualquer baixista Que passou pelo Metallica depois Tanto o Jason Wilson Quanto o Rob Trujillo Eles tem aquela preocupação De tocar nota por nota A timbragem Porque ela ficou Uma coisa muito Particular Né Do Do Cliff Burton Né Eu sinceramente Eu não tive muito O que pensar não Eu fui direto Na Orion mesmo Olha Eu fui Eu fui De Megadeth E aí agora Por conta Dessa minha escolha Da faixa Número 7 Pro Megadeth Agora a gente Abriu aqui Uma questão interessante Agora pode dar empate O empate O empate geral Ou Pode dar Metallica E aí O que que será O que que você O que que você aí Que tá assistindo Esse vídeo agora O que que você acha Que vai acontecer E aí Chelsea Fala pra mim Eu acho que vai dar Empate Vai dar empate Então fala aí Chelsea O Metallica O Metallica Faixa número 8 Do Metallica Damage Inc E a faixa número 8 Do Megadeth My Last Words E aí Cara eu vou te falar Que Damage Incorporated É a minha música Favorita Do Master of Puppets Inclusive Eu já falei isso Naquele vídeo Que a gente falou Falando os bastidores Do Master of Puppets Se você não assistiu Assista Se você não assistiu Assista Que eu e Chelsea Já fizemos Os bastidores De Metallica Master of Puppets Procura aí Tem uma playlist Do Metallica Aqui no canal Se você é fã De Metallica Dá uma procurada Que o vídeo Tá bem legal E aí Chelsea É a sua faixa Favorita Do Master of Puppets Mas e aí Mas Não tem como escolher Cara A My Last Words Eu acho ela Simplesmente foda Eu acho inclusive Uma das linhas De baixo Mais insanas Do David Ellison Acho muito legal Isso faz com que Ambos os álbuns Terminem lá em cima Tá É Isso Acaba Começa muito difícil Termina muito difícil A comparação entre os dois Porque ambos terminam E começam muito No top Mas cara É a minha faixa Favorita do disco Eu prefiro ela Que qualquer outra música Do P.C. Então eu vou de Namely Incorporated Então Então Contrariando aí O que muitas pessoas Acharam que aconteceria Que eu daria pro Megadeth Eu vou de Metallica Também Lembrando que o Megadeth É a minha banda Preferida Quer dizer Entre as duas Eu gosto mais Do Megadeth Gosto muito do Metallica Também Mas gosto mais Do Megadeth Então Chelsea Tivemos um 5x3 No total geral Né Você votou no Metallica Cinco vezes Faixa número 1 2 Número 5 E número 7 E Eu votei no Metallica Na faixa número 1 Número 2 Número 5 6 E número 8 Então tivemos um 5x3 Certo 5x3 Tanto na minha pontuação Quanto na pontuação Do Chelsea Deu Metallica Master of Puppets E no geral Metallica Master of Puppets Essa versão aí Chelsea Está autografada Por quem? Mostra pra galera aí Pelo Kirk Hammett Que é o de cima E pelo Lars Ulrich Esse Belo autógrafo Só que não Então galera Essa batalha de álbuns Terminou com A vitória do Metallica Master of Puppets Coloca aí nos comentários Pra gente aí Se você curtiu Se você concorda Com a nossa opinião Se você não concorda Está sem grosseria É Não esquece de deixar Aquele like também Se você não assistiu ainda Ao vídeo que eu e Chelsea Fizemos sobre os bastidores De Master of Puppets Procura aí na playlist Do Metallica E a gente volta Numa próxima oportunidade Valeu